Item de número 5, processo 48500-000903-2017-32, estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2017-2018. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 20.06.2016, o MME definiu que os valores referentes ativos previstos no artigo 15º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783 e 13, passaria a compor a base de remuneração regulatória, as BRR das concessionárias de transmissão de energia elétrica e de outras providências sobre o cálculo tarifário. Em 2.05.2017, a diretoria colegiada, a NEL, determinou que as alterações resultando da liberação sobre os pedidos de consideração contra a resolução homologatória 20-98-16 fosse considerada no ciclo 17-18. Em 29.05.2017, fui sorteado diretor-redator para estabelecimento das receitas anuais permitidas com o cessionário de transmissão de energia elétrica no ciclo 17-18. Em 22.06.2017, após interações com as áreas técnicas da NEL, o NS e a SGT recomendaram. Então, após interações da área técnica e o NS, a SGT recomendou a emissão de resolução destinada ao estabelecimento de receitas anuais permitidas a RAP, associadas à instalação de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 17-18. é o relatório, para haver uma apresentação... Ah, desculpe. É, não entendi. Desculpe. Procuradoria. O que trata de uma questão de estabelecimento de RAP, não houve parecer da procuradoria, mas a questão é eminentemente técnica, sendo assim, a procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Primeiramente, registros que a portaria 120 impactou consideravelmente a RAP das transmissoras ser homologada no ciclo 17-18. O MME definiu que os valores referentes aos ativos previstos no artigo 15º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, passaria a compor a BR da concessionária de transmissão e de outras providências. Por meio do despacho apresentado na tabela 1, a ANEL homologou o valor líquido de bens reversíveis para fins de indenização das concessionárias abrangidas pela Lei nº 12.783, referente aos ativos previstos no artigo 15. E aí, então, está aí na tabela 1 o valor líquido dos bens reversíveis para cada uma das concessionárias de transmissão, isso já deliberado pela diretoria. E a ANEL definiu os procedimentos e critérios a serem utilizados no cálculo dos custos de capital a serem adicionadas à RAP de cada concessionária de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783, em concessionárias com a portaria 120. No artigo item 11, em 10 de abril de 2017, a decisão liminar definiu em favor da BRAS, a Bividro e a BRAF um pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ANEL exclua da parcela dita remuneração do tarifo de uso sem transmissão, calculado sobre bens reversíveis, ainda não amortizável e nem depreciado previsto no artigo 15, parágrafo 2ª Lei nº 12.783, devendo incidir sobre o montante apenas a atualização. E, dessa forma, a diretoria colegiada, de forma a atender a decisão judicial no processo 001055248.2017401, 3.400F, 5ª V, Federal, decidiu por desconsiderado o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da referida resolução normativa 762, de 21 de fevereiro de 2017, dos critérios do cálculo da RAP, a ser homologado para o ciclo tarifário 17-18, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017, a 30 de junho de 2018, e para o ciclo tarifário futuro, enquanto vigorar o presente decisão judicial. Então, aí a SGT calculou o custo capital, que trata a portaria MMS 120, que passará a compor a RAP das constitucionárias de transmissão abrangida pela lei a partir do ciclo 17-18, conforme a tabela 2. Então, aí a tabela 2, ela reflete essa decisão. E o valor e o resultado do reajuste da RAP, conforme detalhada na nota técnica 183-2017 da SGT, as RAP foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão IGPM ou IPCA, cuja avaliação em maio de 2016 a maio de 2017 foi de 1,57% e 3,6%, respectivamente. E, de acordo com a proposta da SGT para o ciclo 17-18, as RAPs totalizaram R$ 23.736.709.516, reais e 64 centavos, conforme discriminado nas tabelas de 3 a 6, porque elas estão separadas, que uma é trata da rede básica, outra das DITs, a tabela 5 das instalações de interesse exclusivo e a 6 das interlegações internacionais. Então, esses R$ 23 bilhões é a soma de todas elas. E verifica-se que, em relação ao ciclo 16-17, houve um aumento de 74,74% do total da receita. E desse valor, 69,19 pontos percentuais referentes aos efeitos da portaria MMS 120, conforme já mencionado nesse voto, 3,23 pontos percentuais ao reajuste previsto nos contatos e 2,32 pontos percentuais referentes aos efeitos da expansão do sistema de transmissão e das alterações previstas no despacho R$ 1.200. As parcelas de RAP referentes às instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 17-18, no valor total de R$ 881,619,080,73 estão detalhadas na tabela 7. Então, aqui estão todas, como é que elas estão distribuídas. Quanto à parcela de ajuste, de acordo com a proposta da EGT, a parcela de ajuste para o ciclo 17-18 compõe das seguintes parcelas. A parcela de ajuste da apuração, a qual compensa o déficit ou superado de arrecadação que ocorreu no âmbito da apuração e realização do INS no ciclo 16-17. A parcela de ajuste da qualidade DIT, a qual corresponde ao valor que deve ser descontado ao condicionário de transmissão devido à violação dos limites de continuidade dos pontos de conexão em DIT, conforme disposto no PRODIST. A parcela de ajuste autorizada sem RAP prévia e as parcelas de ajuste melhoria, a qual compreende os valores referentes aos reforços e melhoria autorizadas sem definição prévia de receita. Deia um adicional de receita referente à resolução normativa 729, a qual contempla os adicionais a RAP pago como incentivo à melhoria e disponibilidade de instalação e transmissão no termo dessa resolução. A parcela de ajuste revisão, a qual engloba as alterações dos resultados da revisão de receita. A parcela de ajuste outros ajustes, a qual encloba acertos diversos decorrentes, por exemplo, da correção de dados de entrada em operação comercial, do ajuste de erros materiais cometidos na definição das RAP para o ciclo 16-17, do reconhecimento pela diretoria de entrada em operação comercial de par do empreendimento constante em um único contrato e concessão. E também na restrição de valores relativos à instalação de transmissão que não operaram durante todo ou par do último ciclo, etc. Somado a essas componentes, o valor total a ser devolvido para essa transmissora no ciclo 17-18, por meio da parcela de ajuste, é de R$ 446.786.295,53, conforme descrito na tabela 8. Então, diante do exposto e do que conta o processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto em anexo, que estabelece as RAPs associadas à instalação e transmissão sobre responsabilidade das condicionais de transmissão de energia elétrica no valor total de R$ 23.736.709.506,64, com vigência a partir de 1º de julho de 2017, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, que estabelece as receitas anuais permitidas, RAP, associadas à instalação e transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica, no valor total de R$ 23.736.709.506,64, com vigência, então, a partir de 1º de julho de 2017. Próximo item.